com a leitura do livro A Gênese Segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos e traduzido por Guion. Hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão, o que é a matéria? Bom, Kardec diz assim, à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou somente paridade de composição? Quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e o filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral, que forma a carcaça óssea do globo? Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade na Terra? Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dissemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. A química cujos processos, progressos, foram tão rápidos, depois da minha época, a época de Kardec, né, século XIX em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para domínio, o domínio secreto da magia Esta nova ciência, que se pode considerar com justiça, filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que as suas irmãs mais velhas, no método experimental A química, digo, fez estábua rasa dos quatro elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre não mais é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo longe de ser também o elemento principal é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação até hoje pode reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Em nota de Allan Kardec, ele coloca o seguinte, os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio e o hidrogênio, o azoto ou nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo, entre os metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio e etc. E em outra nota diz o seguinte, os elementos químicos, denominação atual dos corpos simples, que antigamente no século XIX era chamado de corpos simples, passou a se chamar elementos químicos, são classificados de acordo com a classificação periódica dos elementos de Mendeleev, que nasceu em 1834 e morreu em 1907. Mas, ele foi um químico russo. A química cataloga 105 elementos, dos quais 92 são encontrados na natureza e os demais chamados transurânicos, porque são mais pesados que o elemento urânio. Foram sintetizados em laboratório. A classificação distribui os elementos de acordo com as suas propriedades, agrupando os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. O elemento químico hidrogênio, por suas características especiais, é classificado à parte. Também se sabe que os elementos químicos são decomponíveis em subpartículas. As mais importantes são o próton, o nêutron e o elétron. Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.